Salmo 32 Poesia de Davi Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu Te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo Seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Amém. 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 Amém.